Muito provavelmente, você já ouviu falar que a democracia nasceu na Grécia Antiga, há muitos séculos atrás. Na época, a democracia surgiu como modelo político alternativo à tirania, ou seja, o povo era governado por líderes com poder soberano e autoritário. Ela trouxe participação majoritária apenas de um grupo específico. Na prática, apenas homens maiores de 21 anos e filhos de atenienses participavam da construção de decisões tomadas em prol das cidades-estado. Sua concepção não adivinha de uma origem popular, pois estava restrita a um pequeno grupo. Será que a democracia, criada há tanto tempo, contempla todos os desafios de uma sociedade contemporânea? Na atual conjuntura, a democracia está imersa em uma inflamação política. Partidos e posições ideológicas se tornaram maiores do que o dever civil. Votar se tornou uma ameaça política. Será que o Brasil é uma democracia plural? Será que as escolhas testemunhadas nas últimas eleições presidenciais foram realmente legítimas? Ou foram manipuladas por agentes externos? Elas realmente refletem as limitações da democracia no Brasil? Hoje, a democracia brasileira enfrenta uma série de desafios. Talvez o principal seja aquele relacionado a governantes e líderes políticos, que mesmo tendo sido eleitos dentro desse regime, passaram a questioná-lo. Vamos comprovar semana que vem que a SNF ganha as eleições de 2014? Tem. O hacker veio aqui com o gente inteiro de informática, hacker do bem, né? O pessoal que entende de informática está mostrando. Quer ver uma coisa? Utilizando mídias sociais para difundir mentiras, autoridades políticas têm levantado suspeitas sobre o processo eleitoral, sobre as instituições democráticas e sobre o próprio regime de governo. Se tornou comum que, em manifestações públicas, pessoas exibam cartazes pedindo o fechamento da Suprema Corte, além de intervenções militares, o que é inconstitucional. Essas ameaças não são exatamente uma novidade, mas demoraram até serem levadas a sério por órgãos de controle e fiscalização. Também é importante pontuar que as mídias sociais, como Telegram, WhatsApp, Facebook e Twitter, tiveram um papel importante nesse processo. Mesmo sendo chamados pela justiça eleitoral a apresentar soluções para discursos antidemocráticos em suas plataformas, demoraram até apresentar alternativas. Fatores como esses ajudam a entender como o sistema que era tido como referência passou a ser alvo de desconfiança por seguimento da população e agora vive sob ameaça. E isso não se restringe apenas ao processo eleitoral, mas também à própria democracia brasileira, que, como já vimos anteriormente, já tínhamos assuntos já consolidados. De acordo com a pesquisa Democracy Index, da revista britânica The Economist, em 2019, apenas 22 dos 167 países poderiam ser considerados democracia. Nesse relatório, destaca a gestão da pandemia, tendo escândalos de corrupção e protestos, enquanto o presidente brasileiro menosprezava a crise sanitária. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Nos últimos dois anos, o regime democrático foi violado em pelo menos quatro nações, Afeganistão, Minamar, Mali e Tunísia. Seja por meio de falhas no sistema eleitoral local ou por intervenção militar. Agora, 70% da população mundial vive em lugares onde houve retrocesso democrático. Tal retrocesso atingiu grandes nações, como os Estados Unidos, sob Donald Trump, e até países da União Europeia, como Hungria, Polônia e Eslovênia. Contudo, dada a amplitude dessas alianças, surgem muitos conflitos, o que não é problema, pois diversidade de opiniões normalmente existem entre forças políticas distintas, que acabam divergindo sobre determinadas decisões políticas, sendo elegido pela classe trabalhadora e não tendo a devida identidade com quem as elegeu. E assim, passa a ser representada dentro desse Estado Democrático de Direito chamado Brasil. Esse podcast é produto do curso de produção de podcast do LabCN, oferecido pelo Cinema Nosso. Integrantes Vanessa Marcos Alice Paula Stephanie e Samara